Olá, tudo bem com você? Eu sou a Manu de Gílio. Eu sou o Gabriel Dearo e hoje vamos fazer uma coisa incrível, não é? Vamos reagir aos meus álbuns de formatura da oitava série e do terceiro colegial. Eu acho que vai ter muitas fotos engraçadas. Será? Nossa, ele vai me zoar muito, gente. Só acho. Estão prontos? E como vocês podem ver, estamos usando uns moletões lindos da nossa coleção. Se você quiser, link na descrição. Vamos lá. A primeira foto já é muito incrível. Sabe aquela pessoa que tá com muita vontade de comer pudim? Aí o pudim acaba bem na vez dela? É essa cara que ela faz aqui. Esse aqui é a caixa do meu álbum da oitava série. Como vocês podem ver, é uma coisa de couro. E esse aqui é o do colegial, ó. E se você tá vendo esse negócio aqui atrás e não tá entendendo... É a câmera que tá filmando o que a gente tá vendo. E antes de irmos pra próxima foto, já se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Por que você sempre sai com cara de batata? Olha que cara de batata. Essa época eu preciso me explicar, amor. Tem explicação pra essa cara de batata? Tem. Nessa época eu usava aparelhos. E os aparelhos tinham um negócio que ficava, tipo, aqui em cima e aqui embaixo que chamava banda. Você já usou aparelho? Você sabe o que é a banda? Você é aquela que toca música. Não! Tinha uma banda que é o nome que a dentista usava. Eu não sei se é esse nome de verdade, tá? Você ouvia sair músicas daí? Não! E era horrível. Toda vez que eu ia sorrir, ele meio que pegava a minha gingiva, a minha pele e fazia assim, ó. Como se fosse um belisco. Aquilo doía muito. Então, esse sorriso maravilhoso que eu tenho hoje, eu evitava fazer isso. Porque doía. Porque doía muito. Era muito ruim. Minhas fotos dessa época, todas estão assim. Resumindo, as bandas fazem mal pras pessoas e não deixam elas sorrirem. Não! Esse tipo de banda. Nossa, essa é a pior. Nossa, amor. Que tristeza. Eu não queria me formar nessa época. Por que não? Porque eu tinha aquela coisa de que eu não queria crescer, sabe? Eu queria continuar. O que é isso? É síndrome do Peter Pan? Não quer crescer aqui? Não, eu não sei. Eu não queria passar pra próxima fase. Eu queria ficar naquela fase. Olha só! A dona do mundo. Você viu? Nossa, parece que você foi com sono pra tirar as fotos. Todas as fotos tá... Ó, detalhe. Eu lembro de eu estar estudando. Eu quero ir embora. Viu? Eu lembro de eu estar estudando na aula. E daí falaram, ó, agora é a hora da má noite tirar foto. Porque eles pegavam alunos separados. Um por vez. É. Eu não sei por que esse fotógrafo falou assim. Ah, vamos na biblioteca, atrás de uns livros, um mundo e tira uma foto aí. Você põe a mão no planeta. Eu não sei. Só foi que me mandaram e eu fiz aí. Essa aqui... Olha que empolgação com o canudo dela. É, estão me formando. Aqui o aparelho, ó. Nessa foto conseguimos ver. Você vê que a Manu só sorri quando ela tá com as amiguinhas. Quando não tá, fica triste. Quando tá acompanhada... E aí... Quando tá sozinha. Que efeito é esse? Tá horrível. Um breve resumo meu e da Manu. Somos formados em publicidade e propaganda. E aprendemos a usar Photoshop. A recortar imagens. A fazer um monte de coisa. E olha esse recorte do seu braço. Tá horrível. Olha isso. Parece que o seu braço tá comido, assim, ó. Olha aqui. Tá faltando um pedaço do ombro. O cabelo também foi recortado estranho. Não, mas cabelo é difícil de recortar mesmo. Mas é o braço? Lá na faculdade, nós aprendemos coisas de harmonização das imagens, né? Pra deixar elas conversando entre si. As cores. Aqui nada conversa com nada. Nada conversa com nada. Colocaram umas flores, apagaram as flores. Por que você tá preta e branca? Sem contar que eu tô com umas flores segurando. Olha ali. Por quê? E atrás tem mais flores. É, pois é. Por que você tá preta e branca? Eu não sei. Foi o que o cara fez. Por que você tá de caixinhas? Aqui eu tô mais felizinha do que nas outras fotos. Foi outro dia? Era festa. Eu adorava cabelo enrolado. Hoje em dia eu tenho preguiça de fazer um. Olha a Manuzinha. Olha, eu arrasando. Arrasando o coração. Tinha crush? Nessa época? Não, nessa época eu não tinha crush. Só o Zach Cold. Era o Zach Cold. Nossa, esse foi o meu primeiro salto, gente. Ele tinha 7 centímetros. Com 7 centímetros a Manu ficou com 1,30 de altura. Eu achei que eu tava arrasando, tá? E não tava? Seu salto maior hoje tem quanto? Uns 12. Olha, foi quase o dobro. Aqui, essa é a foto preta e branca. Olha lá. Ah, essa? Olha só como ela... É verdade que a Manu tem braço e ombro, ó. Viu? Olha só, o orgulho da família. Sabe o que eu acho? Que o fotógrafo pegou as piores fotos, porque tiraram um monte. Provavelmente eu sorri em outras. Sabe aquele sorriso quando você acaba de peidar? Sorriso de gases pra disfarçar. Meu Deus. Ó, essas aqui, as amigas da Manu. Essa aqui até virou madrinha de casamento. Essa foi minha madrinha de casamento, gente. Olha, durou essa amizade, ó. Eu conheço ela desde os meus 11 anos. É uma amizade, ó, de muito tempo. Essas duas aqui eram o meu grupinho de melhores amigas do ensino fundamental todo. Esse aqui é o diretor da escola. Você parece muito feliz em ver o diretor da escola. Eu não lembro o que ele falou pra mim. Você riu muito? É. Mas é, ele falou algo muito engraçado que eu não lembro o que era. Ah, essa aqui era a minha professora de educação física. Gostava muito dela. Yeah, me formei! Eu do lado do vaso com o meu canudo. Esse vestido, eu lembro que eu tinha gostado tanto dele. Olha a cara da felicidade da pessoa que se formou. Mas hoje em dia eu olho esse vestido e eu penso, Nossa, não tinha coisa melhor pra vestir, não. Olho na mesa. Na mesa, com a família. Nessa época não tinha Milena e nem noção que Milena ia vir. Ah, meu irmãozinho! Esse seu irmão? É o meu irmão. Que coisa fofa, ele não tá mais assim. Ele é muito fofo. Irmão da Manu, você não tá mais fofo assim. Tá com 18 anos hoje, menina. Ele cresceu, olha que fofo. Esse aqui foi da formatura da oitava série, né? Eu tinha 14 anos, prestes a fazer 15 e é isso o resultado. É isso. Vamos agora pro ensino médio. Será que a Manu melhorou um pouco? Final do ensino médio. Será que ela tá sorrindo nas fotos? Ó, eu estava prestes a ir pra faculdade. Começando com essa foto que tem um quadro no quarto da casa do meu pai. Tem uma foto gigante dessa lá. Como você pode ver, as pessoas evoluem. Gente, esse vestido, eu acho que foi o meu preferido de formatura. Ele tá bem melhor do que o outro, ó. Tá muito mais chique, né? Arrasando. Começando aqui, um cosplay de Valentina. Ah, a blusa da Valentina! Agora a gente vê que a Manu sorri. Viu? Eu tô mais feliz nessa época, ó. Você viu? Ela tem sorrisos. Olha essa cara de batata. Aqui era a época que eu colocava os elastiquinhos de colorido. Eu colocava uma corcinha e uma cor não. Não tinha mais a banda. A banda tava por fora, gente. Não tinha mais música. Não mais a banda. Ó, aqui já tá a minha fase mais rebelde. Eu estou de esmalte preto na unha. Meu Deus, que rebelde você. É só colocar um esmalte preto e você fica muito rebelde. Não, não. Meu Deus, olha essas fotos. O que é isso? Você tá brincando de espada? Eu não sei cadê minhas fotos dessas. Ó, nessa foto aqui, meu pai já tá de cabelo branco. Nessa época aqui, a minha mãe estava grávida da mileninha. Eu vou contar um segredo. Nenhuma dessas é minhas amigas. Por que você tirou foto com elas? Por que só tinha elas perto de mim, da minha sala, na hora? Manuela, próxima. Vocês são amigas da Manu? Não. Então junta tudo. Vamos tirar foto. Foi tipo isso. Ah, essa foto tem uma história. Tá vendo que eu tô de coque no cabelo? Por que que eu tô de coque? Porque nesse dia eu tinha apresentação do balé. No mesmo dia? No mesmo dia. Aí eu fui na colação e depois fui embora e fui pro balé. Aqui, ó, que o vestido ele era curto na frente, tinha uma calda atrás. Gente, esse vestido era lindo. Ah, aqui dá pra ver. Aqui dá pra ver. É o meu salto. Esse salto aqui já é de 12 centímetros. Olha! Você viu? Ela ficou mais velha, começou a usar saltos maiores. É, maquiagem bonita, ó. Maquiagem, ó. Tá pronto. Quem que você tava namorando com esse anel aqui? Ih, rapaz. Não era anel de namoro? Me conta. Não era. Era um que tinha um lacinho de strass. Essas aqui são suas amigas ou não são? São. Essas são. Saiu exatamente igual nas duas fotos. Que bizarro, né? Pior que elas também. Eu acho que cortaram. É a mesma foto e cortaram. Fizeram uma colagem pra ter duas fotos. Pra depois eles cobrarem mais, ó. Que coisa absurda. Que coisa que é cara, né? Nossa, álbum de formatura ou coisa cara? Muito caro. Minha mãe tava bonitona nesse dia. Tava. Aqui o pessoal todo da escola. Eu não conversava com 99,9%. Aqui a hora da dança. Dançar com o papai. Nossa, aqui parece que tá de ressaca. Mas por que que você tava com essa cara de... Eu não sei. Aiê, formei. Ah, meu Deus. Agora voltamos para o começo. Valentina. Nossa, esse uniforme aqui da escola. Na época a escola tinha feito um concurso pros alunos desenhar o logo da escola. E quem ganhasse ia ser o logo da escola, sabe? Você ganhou? Não. Eu nem desenhei. Mas aí um menino fez esse logo inspirado em Harry Potter. E a escola gostou e colocou. Ó, aqui você tá seduzindo. Aqui tá bonitona. Ó, essa foto ficou bonita. Essa ficou, ó. Muito boa. Tá melhorando. Tá vendo? Tô mais velha, tô mais bonita. Tá melhorando as poses. Aqui, olha aqui o estilo. No primeiro álbum a Manu segurava o canudo assim, ó. Agora ela segura assim, ó. Muito mais estilosa. Pluminhas! Pluminhas, desde essa época. Muitas pessoas e muitas pluminhas. E de novo o cara duplicou a foto com zoom só pra cobrar mais. A Manu é ovelha negra aqui. Todo mundo de branquinho, de uniforme. Só ovelha negra aqui de roupa preta. De blusa de frio. Essa escola não tinha ar-condicionado. Os ventiladores mal se tinha. Isso não tá dando motivo pra sair de blusa de frio. Então, em Ribeirão Preto faz zoom calor do caramba. É verdade. E eu estava de blusa de frio. Eu era assim todo dia. Eu passava calor, mas eu não tirava a blusa de frio. Porque... Ele tá me imitando. Eu não sei. Eu não tirava a blusa de frio quando eu ia sem uniforme pra escola, sabe? É isso. É isso. E você que tá assistindo. O que você achou da Manu? Você acha que a Manu evoluiu? Ela ficou mais bonita? Eu acho que o tempo foi muito legal comigo. Hoje em dia eu tô muito mais bonita. Eu concordo. Bom, hoje reagimos às minhas fotos ao meu passado comprometedor. Meu passado me condena. Meu passado me condena, como vocês podem ver. O que você achou de ver minhas fotos antigas? Eu achei muito engraçado. Porque você tinha picada de batata. E de quem comeu muito maisena. Nessa época eu não usava maquiagem. Eu era bem vida louca, sabe? E tirava as fotos todas assim, ó. Eu acho que eu não gostava de tirar fotos nessa época. Dá pra ver claramente. Bom, é isso. Gostou desse vídeo? Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal e beijos com minhas. Tchau!